Araruna, Agreste, Paraibano. Aqui vive uma média de 20 mil pessoas. Foi nessa rua que a cidade nasceu, em meados de 1830. Primeiro com a construção da capela em homenagem a Nossa Senhora da Conceição, depois com o surgimento de casas. A rua que hoje se chama Feliciano Soares do Nascimento, em homenagem ao primeiro morador, é cenário não só da história da cidade, mas também de fatos curiosos. Conta a lenda que moradores que já não vivem mais nesse plano, vivem perambulando por aqui. A Júlia conhece gente que já viu a noiva que chora na porta da igreja. Contam que essa história é uma noiva que chegou para casar, ela morava na zona rural, e quando chegou o noivo não havia chegado. Voltando para casa, essa noiva se suicidou e sempre ela vem chorar nos patentes, ainda esperando o noivo. Você já viu? Não. Quem viu? Pessoas que moram por aqui. Já a dona Odete foi testemunha ocular do que chamam por aqui, bula sem cabeça. Quando foi a noite eu estava sentada, quando eu fui levantando, vinha aquela zoada quase em cima de mim. Então era uma coisa mais cheia do mundo. Aquela coisa mais cheia do mundo. Aquele cavalo com muita, muita coisa assim, as brilhas, parece que aqueles arreios, tudo, temendo muito. Aí eu entrei, quando eu entrei, eu vou trancando a porta, mas para me ver mais certo, eu fui abrir a janela. Que quando eu abri a janela, meu esposo grita, o que é isso? Eu digo, é uma coisa mais cheia do mundo aqui. Aí ele disse, entra, que eu bati. Quando eu fui abrir a janela, aquele correto estava em cima da janela, já subindo na janela. Menina, eu bati a janela com tudo. Quando eu bati, toda a força. Aí eu senti, não desmaei de uma vez. Aí meu esposo gritou, o que é que está acontecendo? Eu digo, vem cá que eu estou morrendo. Ele chegou, aí me deu garapa tudinho. Foi só isso que eu vi. No outro dia eu fiquei nervosa, passei o dia nervosa. Aí eu digo, aí meu esposo, vá ficar na rua novamente, fique. Eu digo, eu fico sentada aqui, eu fico sentada no meu batendo. Ou Dona Odete não acredita muito no que viu, ou é muito corajosa para se arriscar em ver novamente a temida mula sem cabeça. E nessa mesma rua, as pessoas dizem que houve gritos de três padres que foram mortos num dos casarios próximos. É verdade, Júlia? Eu não acredito em bruxas, mas que elas existiam, existem.